Oi gente, tudo bom? Tudo bom? No vídeo de hoje, calma, uma coisa de cada vez. Como vocês podem ver, né? Se você não assistiu o vídeo passado, você não vai entender nada porque eu estou assim, bonita, maravilhosa. Então vai assistir o vídeo passado que eu abri presentes que vocês me deram. Por isso eu estou assim, belíssima, entendeu? Com essa roupa, com essa asa, com tudo, entendeu? Porque vocês me deram muita coisa e me deixaram o que? Belíssima, entendeu? Mas esse não é o contexto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou criar uma conta aleatória, não vou logar nem nada. Vou criar uma conta aleatória e vou criar um personagem homem, né? Um personagem masculino assim, entendeu? Vamos ver se eu vou conseguir deixar um personagem masculino bonito, entendeu? Aí a gente vai o que? Basicamente no vídeo de hoje a gente vai zoar na Vakin Life. Por quê? Porque sim, entendeu? E é isso, agora é partiu começar. Então tá, bora escolher o nosso personagem. Vamos dar uma olhadinha nos personagens que o Vakin nos oferece, entendeu? É, não... Deixa eu ver... Não... Na verdade nenhum bonito aqui, né? Porque tudo é feio, né? As meninas são razoáveis até, mas os personagens de homem do Vakin... É triste, garota Maruoka. É muito triste, entendeu? É, a Vakin melhora aí, tá? Um beijo. Tá, esse daqui vai ser meu personagem mesmo. Então, gente, esse daqui é o nosso personagem Granvielle Azer, 340. Esse nome é a Vakin escolheu, tá, gente? Eu não tenho esse mau gosto, não. Brincadeira. Eu ia colocar o nome dele de Jubis Clayton, seria muito melhor. Aí eu ainda posso, mas tô com preguiça. Tá bom, eu mudei de ideia, vou colocar aqui Jubis Clayton. Então, gostei. Achei tendência. E vocês? Acharam tendência? Eu achei tendência. Vamos deixar agora o Jubis Clayton o quê? Bonito, entendeu? Vamos começar por onde? Pela cabeça. Né? Porque tá meio complicado. Aqui, gostei mais dessa. Olhos. Olhos de homem são feios, gente, na moral. Esses olhos aqui, que tem, são meio, como eu posso dizer, feios. Vou pôr esse daqui, né, igual na minha personagem, né? Uma coisa o quê? Mais cinza. Mentira, eu vou colocar esse branco aqui. Aí, sem paciência, vai ficar assim mesmo. Gostei assim mesmo, nossa. Lindo, bigode. Esse bigode tá horrível, garoto, maroco. Não tem gelete na sua casa, não, querido? É, deixa eu ver uma coisa assim, pra conquistar as novinhas. Naquele pique. Tá, vamos comprar. Por quê? Porque eu acho que ficou tendência. Olha, não ficou tend... Oh, já tá mais bonito. Eu achei que já tá mais bonito. E vocês? Agora vamos comprar o quê? Um contorno. Porque o Jubis Clayton gosta, né? De ter rosto fino, né? Ele acha tendência. Vou comprar também o contorno. Gastamos todo o dinheiro em o quê? Em um bigode. E um contorno pro Jubis Clayton. É isso, amei. Nota zero. Um cabelo. Esse cabelo tá bonito já, do Jubis Clayton. Vai ficar assim mesmo. Essa roupa também tá bonita. Ah, eu achei tendência. Vocês não acharam tendência? Ah, eu achei tendência. Vamos só... Deixa eu ver. Vamos tirar esse óculos. Agora vamos personalizar nosso perfil. Né? De Jubis Clayton são o quê? Uma coisa tendência, né? Uma coisa bem bonita. Tá? Tá? O que foi, gente? Nada demais. Oxe. Vamos atualizar aqui a foto de perfil. Né? Faz pose aí Jubis Clayton. Linda. Maravilhosa. Belíssima. Olha só, gente. Olha só. Ai, tá lindo. Para. Tá lindo. Vamos atualizar aqui também. Colocar uma coisa tendência, assim. É... Uma coisa nova, assim. Vamos inovar as coisas, entendeu? É... Tá uma coisa muito repetitiva. É... Escrevi errado ainda. Porque eu quero uma coisa nova, assim. Uma coisa... Diferente. Ai, tem muita coisa... Igual, assim. Na vaquinha. O povo só pensa... Sabe, gente? Ai, acho uma coisa desnecessária. Tá, bora lá. Humor. É... Deixa eu pensar. Atrevido. Né? O Jubis Clayton. Ele... Como eu posso descrever? Vocês entenderam. Ele gosta de filme do quê? De ação. Por quê? Porque eu tô falando que ele gosta. Olha lá. Ele... Olha ele. Bafônico. Olha ele desfilando. Babado, gruta. Agora a gente faz assim. A gente paga de... É... Bipolar. Na Vaquinha Life. Não fala com ninguém. Só fica no seu canto. Entendeu? Fazendo o quê? Uma dança marota. Olha só. Vai, vai. Olha só. Olha a dança da boneca. Olha só. Vai. Cai no chão. Uh. Vai. Rebala. Vai. Dá uma gira de... Vai pro lado, pro outro. Vai. Vai. Uh. Joga a perninha. Rebala. Me perdi meu contexto. Mas vai. O quê? Cai no chão. Vai. Levanta. E roda. Vai. Levanta e roda. Olha só, gente. O povo entrando no clima da dança. Olha só. Quem é esse? Luciano. Olha o Luciano. Entrou no quê? No clima da dança, né? Porque a gente... A gente contamina as pessoas. É... Não de corona, né? No caso. A gente contamina com o quê? Com a nossa magia. Eu danço tão bem que... Eu encantei as pessoas. Tá vendo? Vou colocar a música aí, produção. Pra... 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 Pra gente... Fingir se tá com música, né? Porque no caso não tem música, né? Luciano... Sussurrar... Oi. Eu não sou besta nem nada. Eu vou mandar logo o quê? Um oi. Um oi bem... Boneca bonita, né? Garota maruca. Agora é só esperar... Pra gente ver se a gente consegue dar o quê? O golpe, né? Enquanto isso, a gente tá o quê? Aqui dançando. Bem bonita. Bem plena. Bem o quê? Boneca maravilhosa. É dançarina do quê? Do Faustão. Paquita da Xuxa. Nas horas vagas. Ai, que oi seco, garoto. Eu te mandei um oi com o quê? Trezito mandou o quê? Oi. Tipo... Ai, gente. Não gostei, assim. Se for mandar um oi seco, nem me mande. Gente, eu acho que houve um equívoco aqui. Porque do nada, assim... É... O Luciano virou aqui uma garota bem bonita, né? Porque a gente não pode julgar as pessoas. Então é bem bonita. Ela tem uma coisa bem proporcional. Achei, assim, sabe? É... Sabe? Achei... Achei. 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 Achei.